Apaixonado por você Uma armadilha, tô preso pelo teu amor Apaixonado por você E desta vez não vai ter jeito, não Quando me vende a minha blança Feito um mole de cachaça Me embriaga o coração Quando me vende a minha blança Feito um mole de cachaça Me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 bala, flor, rirou, mexeu O amor desta menina bagunçou o peito meu Apaixonado por você E você é doidinha por mim Deita o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Atendeu o estupim Apaixonado por você Vivo cantando esta canção Sou feliz, sou feliz, é dentro de jeito Com a viola no peito e você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balaçou e não mexeu O amor desta menina bagunçou o peito meu Oh, menina bonita de divina Vou atendeu o estupim Apaixonado por você Vivo cantando esta canção Sou feliz, é dentro de jeito Com a viola no peito e você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balaçou e não mexeu O amor desta menina bagunçou o peito meu Ai, 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 ai Salvei também